Olá pessoal, tudo bem? Na última aula, nós apresentamos o método de Galerkin. Nosso objetivo aqui, então, é analisar o problema eletrostático usando o método de elementos finitos, obter as matrizes elementares do método de elementos finitos usando o método de Galerkin. Então, nós temos um problema bidimensional, uma malha com três elementos, cinco nós. Aqui eu destaquei um único elemento, numeração local 1, 2 e 3 com suas coordenadas, a variação de primeira ordem, e aqui está a equação que rege o problema, a equação de Poisson. Dessa vez, diferentemente do que eu tinha feito no caso com método de variacional, eu vou considerar agora também o Rho, para ser bem geral. Então, considerando apenas um único elemento, eu tenho uma matriz elementar 3x3, aqui, que é a matriz chamada matriz de capacitância, ou também chamada matriz de rigidez. Como o método de elementos finitos veio da análise de estruturas em engenharia mecânica, em engenharia civil, essa matriz aqui é chamada matriz de rigidez. Mas nesse problema eletrostático, na verdade, é uma matriz de capacitâncias. E o termo de fonte, que depende das cargas no domínio de cálculo. Então, os termos elementares das matrizes estão escritos aqui, e eu vou calcular essas matrizes elementares, depois eu vou montar o sistema global e resolver o sistema. Está aqui. Como calcular esse C e J e o FI? Então, começar pelos termos aqui da matriz de rigidez, ou da matriz de capacitância. Nós já vimos, então, as pressões genéricas aqui, então eu vou calcular, fazer a integral dentro do elemento considerado. Φ1, Φ2 e Φ3, nós já conhecemos as expressões, P1, Q1, R1, todos esses P, Q e R dependem unicamente das coordenadas x1, y1, x2, y2, x3, y3. Nós já apresentamos essas equações, então isso aqui é conhecido de antemão. Está certo? Como aqui dentro da equação eu tenho o gradiente, eu tenho que derivar. Derivar isso em relação a x, para me dar a componente horizontal, a componente x do gradiente. Então, derivando isso em relação a x, dá apenas o Q1 aqui, certo? Está aqui o Q1 sobre D, é isso. Derivando em relação a y, eu tenho a outra componente do gradiente. Me dá R1 sobre D. D é o determinante que corresponde ao dobro da área desse triângulo. Está certo? Então, as derivadas são absolutamente triviais. O gradiente aqui, bem simples. Eu vou, então, calcular esses gradientes e substituir aqui. Como elemento de primeira ordem, Os gradientes são todos constantes. Se eles são constantes, eles podem sair da integral. Foi o que eu fiz aqui. Está certo? Eles saíram da integral. E sobrou essa integralzinha aqui. Ora, o que é essa integralzinha? É justamente a área do elemento. Está? A área do elemento. D ao quadrado, D aqui, é o dobro da área do elemento. Então, dá para simplificar alguns termos aqui. Está? Isso daqui, a área do elemento é D sobre 2. Então, simplificando um D com um D, eu tenho a matriz elementar, o termo geral da matriz elementar, no problema 2D, com o elemento triangular de primeira ordem. Fazendo isso, I variando de 1 a 3, J variando de 1 a 3, eu tenho a matriz elementar. E essa matriz elementar é idêntica à matriz que a gente obteve usando o método variacional. E aqui a gente veio pelo método de Galerkin. Como eu tinha dito anteriormente, as matrizes elementares obtidas são as mesmas. Está certo? Ainda falta o termo fonte, né? Eu calculei apenas da matriz de rigidez, da matriz de capacitância. Então, o termo fonte, que está no lado direito da igualdade, é dado por essa expressão aqui. Rho é a densidade de carga dentro do elemento considerado. Então, associado ao nó 1, eu tenho Φ1, ao nó 2, Φ2, ao nó 3, Φ3. Como a Rho, a densidade de carga, é constante dentro do elemento, ela vai para fora da integral. Como calcular essa integral aqui? Bom, é fácil, sem utilizar, sem fazer o cálculo explicitamente. Então, aqui, eu tenho a representação de Φ3. Eu peguei só esse termo para ilustrar. A representação de Φ3, nós já vimos numa aula anterior. Ela vale 1 no nó 3 e decai linearmente a 0 nos outros dois nós. Ora, o que é essa integral aqui? Essa integral aqui, eu tenho o elemento infinitesimal de superfície na base, que é de x, de y, e a altura, que é Φ3 de x, y. Essa integral corresponde ao volume dessa figura 3D que a gente está vendo aqui. Se isso fosse uma figura 3D, é um tetraedro. É um tetraedro, então, de base triangular aqui. Uma pirâmide, não é um tetraedro, desculpe, uma pirâmide. Não é um tetraedro, é uma pirâmide. Na verdade, é um tetraedro, sim, mas é uma pirâmide também. Bom, então, para calcular essa integral, é exatamente o volume dessa pirâmide, que é um tetraedro. Quanto vale o volume de uma pirâmide? O volume de uma pirâmide vale 1 terço da área da base vezes a altura. A área da base é a área do triângulo, que é d sobre 2. A altura é 1. Então, fazendo essas contas, eu tenho aqui o meu f3. Aqui, essa integral é simplesmente d sobre 6. E o meu f3 é ρd sobre 6. Se eu fosse fazer para o f1 e f2, eu teria que calcular exatamente o volume da minha pirâmide semelhante. As funções φ1 e φ2 têm a mesma cara da função φ3. Elas valem um nó e decaem a zero nos outros. Logo, as integrais dão o mesmo, têm o mesmo valor. Então, esse daqui é o termo fonte. Esse termo fonte não depende dos potenciais. Na hora de fazer a montagem do sistema global, que eu vou ilustrar depois, esse termo é montado no lado direito da igualdade. Então, vamos ilustrar isso de novo com o exemplo, o mesmo exemplo de sempre. Uma malha de três elementos, cinco nós. Dentro do elemento 1, eu posso ter uma distribuição de carga ρ1, associada ao elemento 1. No elemento 2, uma distribuição ρ2. E no elemento 3, uma distribuição de cargas ρ3. Agora, para que tenha termo fonte também. Como eu tenho cinco nós, o meu sistema global é 5x5. Eu tenho cinco nós, cinco incógnitas. Então, aqui está o sistema 5x5. E como é que é feito? Eu calculo as matrizes elementares, tanto a matriz de rigidez ou de capacitância, quanto os termos fonte. E vou preencher o sistema global, levando em conta a contribuição de cada elemento. Inicialmente, agora eu vou seguir bem o que se faz em um programa de elementos finitos. Inicialmente, eu começo zerando as duas matrizes. A matriz de capacitância e o termo fonte. Inicialmente, antes de começar o loop sobre os elementos, elemento igual a 1, elemento igual a 2, eu zero tudo. À medida que se consideram as contribuições de cada elemento, as matrizes vão sendo preenchidas... Desculpa, aqui é as matrizes, essa daqui e essa daqui, a matriz de capacitância é a matriz do termo fonte, vão sendo preenchidas com os termos das matrizes elementares. Então, aqui vamos ilustrar com o elemento 1. O elemento 1 está aqui. Ele tem nós 1, 3 e 2. Então, os nós... Desculpa, aqui. Aqui eu numerei no sentido horário. Não deveria ter feito isso porque no sentido horário, o determinante é negativo. O D é negativo. Então, eu deveria ter numerado no sentido oposto. Também funciona aqui. No problema eletrostático, não vai ter problema nenhum. É muito mais para ilustrar. Então, eu tenho 1, 2 e 3, numeração local, numeração global 1, 2 e 3. Coincidiu nesse caso. Então, aqui está, eu coloquei nessa corzinha marrom, a matriz elementar correspondente ao elemento 1. Tanto essa matriz aqui de capacitâncias quanto o termo fonte. O termo genérico da matriz de capacitâncias está aqui e do termo fonte está aqui. Então, onde que eu vou montar essa matriz no sistema global? Nas posições, linhas e colunas associadas aos nós 1, 2 e 3 do sistema global. Isso está aqui, 1, 2 e 3. Então, a matriz elementar do elemento 1, ela foi montada nessas posições. Ela preencheu parcialmente a matriz global. E o termo fonte está aqui. Então, aqui eu considerei a contribuição do elemento 1. Essa matriz está parcialmente preenchida. No loop, agora eu passo para o elemento 2. No elemento 2, a numeração local, que é 1, 2, 3, de novo, eu fiz no sentido anti-horário, não deveria ter feito, deveria ter feito no sentido horário para manter o padrão, mas aqui também daria certa resposta. Só saber que o determinante aqui, que é a área, vai dar negativo. Teria que ser o módulo. Bom, então aqui eu tenho que o nó 1 local corresponde ao nó 3 global. O nó 2 local corresponde ao nó 2 global. O nó 3 local corresponde ao nó 4. Então, está aqui. Aqui está a matriz de conectividade desse elemento. Então, esse elemento, usando a numeração local aqui, nos termos em que eu descrevi em vermelho, eu estou usando a numeração local. Mas, os potenciais associados a esse elemento são os potenciais V3, V2 e V4. Na hora de eu preencher esses termos aqui em vermelho, eles vão estar associados às linhas 3, 2 e 4. Então, agora, eu parti do que eu já tinha antes e coloquei os termos nas suas posições. Está certo? Então, aqui, esse termo aqui, C11, numeração local do elemento 2. O C11 da numeração local corresponde à numeração global C33. Então, ele aparece aqui, na terceira linha e terceira coluna. O C22 da numeração local aparece no C22 da numeração global. Está aqui. O C33 da numeração local aparece no C44 da numeração global. O C12, está aqui, esse C12 da numeração local é o C32 da numeração global. Então, o C12 aparece no termo 32 da matriz global. E faço isso para todos. Então, eu preencho na posição certa. É bastante simples de programar isso, na verdade. Parece complicado, mas é bastante simples. idem para o lado direito. Então, o termo F1, numeração local 1, na verdade, vai na linha 3. Está aqui. O termo F2 vai na linha 2. O termo F3 vai na linha 4. Está aqui. Então, agora, eu já considerei a contribuição dos dois primeiros elementos. Ainda falta do último. No último elemento, a numeração local é 1, 2, 3. A numeração global é 3, 4, 5. Então, é só traduzir aqui a numeração de um para o outro. Aqui em azul, são os termos correspondentes ao elemento 3. Tanto da matriz à esquerda de capacitâncias quanto da matriz de fontes, do termo fonte. Usando a numeração local. E aqui, os potenciais relevantes. V3, V4 e V5. Então, preenchi. Terminei de preencher a minha matriz global. Usando exatamente o mesmo procedimento que eu falei nos elementos anteriores. E agora, como eu varri todos os três elementos, ou a malha inteira, se tivesse mil elementos, eu tenho o meu sistema global preenchido. O que eu faço? Eu aplico as condições de contorno e resolvo. Certo? Então, o procedimento é igual ao que a gente já tinha falado antes. Então, Então, só para recapitular. Nós temos um problema contínuo. Nesse caso, um problema eletrostático regido pela equação de Poisson. Usando o método variacional. No exemplo que a gente deu, no método variacional, o ρ era igual a zero. Se o ρ for diferente de zero, o funcional é um pouco diferente daquele que foi apresentado na aula anterior. Mas, independentemente disso, a partir do problema contínuo, eu obtenho um funcional, pelo método variacional, derivo o funcional em relação a cada variável e obtenho um sistema discreto, um problema discreto global. Ou, pelo método de Galerkin, eu uso o método de resíduos ponderados, usando as funções de peso, funções de teste W, igual às funções de base, funções chapéu, eu obtenho exatamente o mesmo conjunto de equações. Alguns alunos, às vezes, perguntam Peraí, professor, na hora que eu for fazer o meu programa, eu vou fazer um programa usando o método variacional ou o método de Galerkin? A resposta é irrelevante. O meu programa, ele vai ser feito a partir do problema discreto. Se eu cheguei aqui através do método variacional, ou através do método de Galerkin, ou uma alma do além psicografou as matrizes elementares, é irrelevante. A programação é feita do problema discreto para frente, que permite obter uma solução aproximada. Está certo? É isso. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre as condições de contorno. A gente tinha visto que na aplicação da integração por partes aparecia uma integral. E essa integral de contorno está associada às condições de contorno, que é assunto da próxima aula. Até daqui a pouco, então, pessoal.